E aí, galera, beleza? O EarthSPORTAGAMINAR trazendo pra vocês GTA V... Isso, GTA V... E aí, galera, faz um tempão que eu não trago aí GTA V pra vocês E hoje eu vou trazer uma das missões que eu acho esse filé aí do GTA V... É a missão Tati Quebra Barraco... Deixa eu pegar a capa pra gente ver... Deixa eu ver... Preferei esportiva... Mas é a missão... Quebra Barraco, né? O que faz com o Frank e o Michael... É... Eu vou subir lá no Michael... Vou subir lá no cara do Michael... Estou sendo procurado pela polícia porque eu bati num monte de gente ali atrás e... Ah tava, tava sendo procurado agora não tô mais... Eu fiquei andando uns 20 minutos correndo atrás dos outros batendo... Opa... O que tipo de amatore é que você? Eu sou bandido, mas sou nerd. Vou correr pro caralho. Você vai ficar aqui. Não. Tati a sua carteira. Sou bonzinho, sou bonzinho. Sou o caralho. Me dá pra se lembrar isso aí, tio. O bagulho aqui é louco, mano. Tá ligado? Vou até roubar o dinheiro do ladrão aqui, ó. 13 conto. Tá massa, já lucrei mil dias. Agora vamos lá pra missão. De que missão é meio demorada, mais ou menos. Não sei. Tô aqui deitado na mão a pranchada. Efeito do Frank. Eita, não deu pra fazer isso. Vambora. Tô falando efeito do Frank. Top speed, top speed. Bora lá, então. Eita, não. Ainda não. Vou conseguir não. Tô top speed dando efeito. Tá chegando já na cara do Michael. Eita, não. Eita, não. Entrei direto mesmo no muro. Deixa eu pegar uma toca ali. Depois ela vai perder a motoca. Ele vai perder a motoca. Eu vou chegar aqui para fazer um lugar inacabedinho. Eita vai chegar ali. Eita vai começar Michael, calma! O que está acontecendo? Nada aconteceu. Foi uma desentendida. Ela me enganou. Não foi assim. Você está indo? Eu estou indo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não matem ele! Cachorra da mão. Então, aí é basicamente ir atrás do carinha. E a motoca está ali. Vem que podia ficar com a motoca. Você está ok, Home? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos lá. O cara está pagando para pegar o tênis. Tênis? Oh, isso é maluco, cara. Onde está tudo? Como é que eu não tenho efeito? Como é que eu não tenho efeito do Franklin? Vamos lá, cara. Sim. Eu sou um cacol, um snob e um cliché. Oh, cacol. Um snob e um cliché. Ele poderia ser um caminhonete altunado, né? Essa caminhonete é ruim. Não anda. Ele não está fazendo isso, Newks? Eu sou Yi. O que é que ele vai fazer? Ei, comecei. Mãe. Fez. F***u. 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 Eu sei que o canal aí, de vez em quando dá umas falhadas aí. É essa caixa aqui. Mas eu necessito do like de vocês para poder saber se vocês estão gostando ou não dos vídeos. Mano, mantenha o meu olho. Um pequeno frio lá embaixo, veja. Oh, shit! Cole está tudo bem por ele. Ei, asshole! Você caiu antes de que nós pudéssemos nos mortos! Meu Deus! Você tem que fazer isso aqui, cara! Não acertaram as contas. Tem um guincho na parte de trás e eu pulei a missão. Eu quero ver como você gosta de quando alguém se machucar com a sua maldita! Oh, hey! Espera! Você tem a errada ideia, cara! Oh, shit! Aqui nós vamos! Haha! Vamos ver o que acontece! Eu disse que você era louco! Oh, shit! Você viu essa maldita? Eu acho muito foda a casa caindo. Mano, eu acho que essa maldita está caindo, cara! Faça isso, cara! Faça isso! Oh, shit! Eita. O cara é muito louco, velho. O cara está falando, velho. Ei, é um serviço para uma comunidade. Sr. DeSanta, o que diabos? Não é minha casa! Caralho! Eu não poderia pagar um lugar assim? Eu sou um treinador, eu peguei bolsas por um pouco. Eu estava escondendo lá. Dê-me um treinador! Você! Eu sou um treinador! Coro de luz! Coro de luz! Coro de luz! Martin Madraço, dê-me você coro de luz! Oh, eu estou medo, senhora! Eu estou escondendo! Eu estou escondendo! Oh, eu estou escondendo! Eu estou escondendo! Eu estou escondendo! Ei, cara! É um avião que olha como um assalto está atrás de você! Oh! Isso foi rápido! Ok! Me ajuda a lidar com isso! Eu vou tentar, cara! Procure! Beleza! Vamos atirar! Estou escondendo! Não! Isso é um desentendimento, puta! Onde estamos nisso? Não tem nada melhor que a gente está! Estou escondendo! Aqui você está! O que é que você está escondendo, homem? Nós temos um livro, cara! Vamos lá! Obrigada! 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 Eu não consegui matar o outro! Como eu repito numa missão dessa? Como eu consigo morrer numa missão dessa? Agora eu tenho que derrubar a casa de novo? Não só ir embora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, conseguimos perder o que? Eu tenho uma! Isso é desprezo, puta! Caramba! Ok, ok. Você vai usar essa arma? Ei, vamos, vamos deixar ele atrás. Quanto distância temos entre nós? O que foi esse cara? Eu acho que perdemos ele. Ok, vamos voltar para minha casa para pensar nisso. Eu não gosto de violência. Eu não gosto de violência. Eu não gosto de violência, mas você foi uma ajuda. Ah, obrigado. Eu não tenho a pena. Eu acho, com certeza. Talvez esse vídeo saia amanhã, que vai ser sexta-feira. Eu estou gravando pela sexta-feira, já é mais uma hora da manhã. Você está bem, filho. Eu estou tranquilo, cara. Eu quero dizer, você, Pinto! Pinto! Oh, cara! Eu vou pôr na próxima! Meu coração não foi assim por anos! Sim! Pôr! Pôr! Obrigado por ter a ajuda aqui hoje, filho. Eu não tive nada. Esse é o número ainda para Lester Crest? Quem está perguntando? Quem está perguntando? Você é um maluco. Mesmo para um homem morto, Michael. Uh! Você não soa bem, amigo. Hum! Tentoso e divertido, até mesmo na morte. Venha ver-me, velho amigo. Eu estou vivendo em Los Santos, só como você. Murrieta Heights. Uou, uou, espera! Ei, como você... Olá? Você é um maluco! Você é maluco! Você é maluco! Ah, beleza, então. Esperem que vocês tenham gostado. Até a próxima! Valeu! E... Vou matar aquele cachorrinho. Ai, não faz isso aí! Já é, meu irmão. Se inflamar, morre você também. Vai ligar uma polícia ou cacete. Ah, beleza, então. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau!